Olá meus caros e bem-vindos ao gameplay da beta aberta de Raven Six Siege no PC, finalmente todo mundo pode jogar Raven Six Siege, eu fiz o gameplay da beta fechada, adorei o jogo, achei interessantíssimo, e finalmente arrumei todo o setup e já troquei de HD, tá tudo pronto, finalmente, voltei pro Windows 7, aliás, que eu fico falando que eu fico trocando de Windows toda hora e dá muita merda, então eu fui na base que eu acho mais segura, porque eu tô cansado de dar merda no meu PC, chega, já deu né, acho que já tá bom. Então, então vamos jogar um pouquinho da beta aberta de Raven Six Siege, eu vou cortar várias coisas, porque a maioria de vocês já viram, ou sabe como o jogo funciona, então eu vou jogar algumas partidas, vamos ver se conseguimos ser menos bosta do que eu fui antigamente, né, e eles zeraram os operadores, quem tinha comprado operador destravado, travou tudo, ou seja, eu tenho que ganhar pontos de novo e eu só tenho 200, então, eu vou jogar algumas partidas no Terrorist Runs, que é mais simples, é mais fácil, porque no multiplayer normal a galera tá muito OP, eu tentei gravar e não deu muito certo, e no Terrorist Runs é onde a galera que é recruta ainda consegue ganhar um XPzinho e, enfim, né, é mais fácil, entendeu, porque é você contra bots, se bem que os bots tão apelão pra caralho, o normal era muito fácil, agora eles tão... Porque o Raven Six Siege, cara, se você não jogou, ele tem uma pegada muito diferente de CS, de Battlefield, de Call of Duty, ele é muito realista, muito, muito, na física, na movimentação e nos tiros principalmente, então por mais que o boot, ele seja lento e meio zemané, o tiro que ele te acerta, te mata em quase 2 tiros, 3, vai, 3 tiros você tá no chão, cara, isso é o modo realista, né, um cara não aguenta 10 tiros no peito igual o maluco do COD, entendeu? Então eu vou, por exemplo, pegar o AK-47 e eu acho que tá tendo... acho que a galera tá ouvindo o que eu tô falando, agora ninguém ouve o que eu falo toda hora, enfim, o jogo eu dei uma balanceada porque eles mexeram muito da beta fechada, acreditem ou não, o jogo tava mais feinho, sem alguns efeitos e agora eles capricharam muito, eu tô tendo uns Terwins aqui porque eu desliguei o V-Sync, o V-Sync nesse jogo é meio cabreiro, então ó, você pode usar o rapel, o V você tá... Aquela... Espotar... Eita nóis, travou tudo aqui Isso nunca aconteceu, eu montei uma primeira vez pra tudo, né Ó, tudo bem que eu não tô perto, fica paradinho Essas paradinhas dão merda Apertar C pra ficar mocado aqui Então o objetivo aqui é, tem bombas Antigamente não era assim, mas aparentemente agora é assim, né Tem bombas que nós temos que desativar, tipo o CS mesmo, só que é naquele esquema, né Esquema meio... Olha, velho, olha só, pô São os terroristas, os boot, muito louco E tem que tomar cuidado, porque, cara, a chance disso dá merda Os boot estão com uma mira muito boa O KIE faz essa curvinha, porque Raven 6, cara, se você nunca jogou Raven 6 É uma série muito clássica De terrorista e CS, por assim dizer Espolista e ladrão E o jogo é bom nisso, a série é bom nisso Tanto que o Tom Clancy's é Splinter Cell, por exemplo, é de... É tático, só que do nível... Que quem não sabe... Toda a série o Tom Clancy's é... Gira em torno O cara morreu, velho Nossa, eu ia ajudar o cara, o cara morreu, velho E eu tô com... Eu tô com o Defuser Tem que lembrar que você tá com o Defuser Senão... Você não ajuda o time Vocês tem que desativar as bombas E agora tem que segurar esse lugar aqui E numa última... Numa outra partida, rolou um bug Tão fudido, cara Olha só, velho Pera aí, deixa eu deitar aqui Você pode deitar no CTRL É difícil de acertar Ó o cara, velho, ó o cara, ó os cara Foda que tem esse delayzinho, às vezes Os caras não morrem Então, às vezes, eles te pegam nesse daí Exatamente nesse Caralho, velho Olha a treta que tá aqui Ó, mandei uma granada Aí... Mata, mata, mata aqui Pô, cara, veio com tudo, mano Vem em cima Aí, ó Você pode segurar com F aqui pra não morrer Nossa, é muito tático Isso aqui é muito diferente de outros jogos, cara Você morre muito fácil Muito E tá no normal Não tá no difícil O difícil é um one shot, one kill, cara Caraca, só sei que... Desenvolvido 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 E eu não sou o Heavy Infantry Cuidado Caralho Olha os caras jogando Vamo lá, vamo lá, vamo lá Canto defuser Tá todo mundo vivo ainda Ótimo Certo agora, mano Puta, fodeu, mano Ó, vai ter gente aqui Pra caralho Exatamente lá, tá vendo? Os caras vão ficar entrando aqui Ai Ui Caralho, 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 caralho Sério, caralho Os caras aqui, mano Eu tô deitado aqui Tá merda Tô tentando ajudar o time Só que tá... Ó, esse cara é Heavy, tá vendo? Morri, viu? Cara, eu tava... Na mucosa e o cara me pegou Ah, que jogo difícil, velho Eu sei que... É, o cara me acertou lá, tá vendo? Os boots são meio apelão, né? Os caras vão... São no perrengue Onde que esse cara tá? Ele... Ele... Tá onde, cara? Ele tá ajudando, galera? Ele tá no telhado, que filho da puta Ó os caras lá Ah, mas ele tá ajudando Ah, tá, tá, beleza Deu certo Eu meio que ajudei Eu fiz o meu trabalho direitinho Apesar de eu ter morrido Que o foda é... Sobreviver, velho E a galera conseguiu sobreviver Eu que morri porque eu fiquei ali naquele cantinho Tentando dar uma segurada E ainda vi um tiro lá da cara, lá longe, velho Fiquei em último Mas eu matei 16 Matei mais que a galera, tá vendo? Matei mais que... Deveria estar em segundo Mas ganhei menos pontos Por algum diabo de razão Ganhei 170 de Renault Eu quero liberar um médico Porque ele tem revolver e tal Um monte de coisa, então... Vamos dar um retry Por que não? Tentar fazer direito E escolher outra arma Queria muito poder customizar minha arma Igual todo mundo Só que eu não tenho... Eu espero que você tenha mudançado Como é que fala? Eu não tenho a... Nenhuma classe Liberado, nenhum operador ainda Então eu não posso mexer tanto nas armas Colocar... Isso e aqui, entendeu? Não sei lá Não sei lá Se eu for com a... SAS G12 Acho que eu vou com esse treco Pensado Inferno aqui Vou pegar... Surcharge Fry Grenade Bora Galera quer nascer aqui Aí, ó O cara tem operador já, ó Tá vendo? Waikii, Ash, Thatcher Eu sou o recruta Sou o bostão do time O que eu gostei Como as fases são menores Mas o... O loading é mais rápido Não demora tanto Só o tempo da galera meio que se conectar E entrar na partida E resta de boa Ei, eu tô falando... Ô, trambolho Ó, esse cara é gente boa Eu fui com esse maluco da última vez E deu certo Ó como eu tô pesado Porque eu peguei uma puta de uma arma Tá vendo? Ó lá Tem um trambolhão Não, então eu vou no tiro mesmo Oh Porra, nem vi o cara, mano Estou falando que esses boots são um pouquinho, né? Errados Os caras vêm muito além, mano Não sei se eu sou muito ruim Supressão Você não sabe se é certo o cara ou não Matei? Ah, não é o céu Estou localizando uma bomba O que é que você planta o defuso? Tem friendly fire, viu? Pra tristeza de gente que é... Louca aí Cadê o cara, mano? Vem um tiro de trás que eu fico Olha o cara lá, ó Eu acho que os caras spawnam, velho Eu não sei se eles vêm de um lugar fixo Porque... Às vezes é muito cara do além, velho Olha isso, mano Cadê o cara? Pasou Estou sozinho aqui Vamos lá filha Estou com 35 balas Vou tentar não extrapolar aqui Porque a bala tá acabando Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá junto Tem que dar merda Não Não, não Opa Nossa, o tanto de wire que eles colocaram aqui Eu tô com defuso? Não Não, nem vou ficar aqui, velho Eu morri da última vez aí, mano Sério Vamos lá Vamos lá Mano, vai vir gente aqui, certeza Eu já vou preparar a arma aqui assim, ó 45 segundos Oh, 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 oh Esse cara do além, mano Essa porta é minha Deixa, cara, deixa Do cara, mano Pô, esse cara tá vindo de onde? Ah, lá de cima? Eu não tô ajudando ninguém aqui onde eu tô Eu sou meio que heavy infantry Come on boy, mano Foi, né? Caralho Estão dando conta aí, gente? Tudo beleza? Beleza Foi Vem aqui, vem, vem, vem Cara, ficar junto é tudo nesse jogo, velho Isso é tão bom, não tem mais jogo assim, pelo menos, não é bom Isso é tão fácil, né? Eu tenho tiro pesado, então vamo lá que eu seguro os cara Enquanto os cara vêm em grupo, é boa minha arma O negócio é velho Caralho Opa Opa Essa porra desse negócio, mano Morri tantas vezes por essa... Porcaria Opa Foi? Foi Pô, é lá em cima, né? Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Ui, vem cá ali Uhul, gente Alô, socorro Socorro Socorro, socorro Tem gente vindo aqui embaixo, tem gente vindo Ó, os caras estavam subindo, cadê os caras agora? Cadê os caras agora? Ai, que bosta de... Vai lá, cara Eu não devia tá carregando agora, velho Aqui, aqui, aqui Vai logo, carrega a arma Que bosta, mano Que bosta, mano Caralho, mano Esse cara entra muito na louca, mano Esse cara entra muito na correria Pronto Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai Vamo lá, vamo lá Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Ó, o que passar aqui eu seguro aqui, vamo lá, meus filhos, vamo lá Carrega, 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 carrega Tem uma bala no pente, velho Foda dessas armas pesadas é isso, mano Aqui Isso, ufa Ei 5 segundos remaining until the bomb is defused Ah Morre, criatura Ufa 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 Ufa, nós é bom Foi massa, foi massa Foi uma partida massa G, guys Great job Isso aí, gente, isso aí Belo trabalho Ah Ó, fiquei em segundo, matei mais que todo mundo Só que eu não ganhei tanto ponto Porque provavelmente não fui eu que pus a bomba Porque quando você põe a bomba, você ganha muito Então aqui estamos Olha só Consegui Sou o Doc Do time Pode crer, né Pode crer Tem o Barber Wire O Revolver E a P90 Puta arma foda, cara O bom é que ela Tem pouco recuo Pelo menos eu não sei se Se ela não for equipada aqui Se ela é boa também Qualquer 4 dos 5 jogadores prontos Ó, já acabou o tempo aqui, gente Vambora, né Vambora, filha Vambora O link do cara é Guest7, sect7, né Né Chicote na rod... É brasileiro, é claro Quem tá carregando ainda? O Vinicius Smite 5 O Vinicius Smite 5 está carregando Secure a área Keep as bombas protegidas Aí Nosso objetivo é manter as bombas Deploying jammer ADD, não está O que? Barber Wire Jammer ready Device deployed Aqui, ó Pra segurar a bomba então Ha, isso vai dar uma merda Ó Pode mover a barricada Olha, um tiro de... 5 segundos left Tem uma pistola aqui da vida? Aqueles... 15 pistolas Para seguir a seca Guardando dois 3 4 4 3 4 5 6 1 4 1 2 2 3 Que isso, cara? Sai, mano Sai, vem Sai de mim, velho Cara, eu sou o único que vai ficar guardando a bomba mesmo? Sério? Op 4 localizou a bomba, protegida É Carrega rapidão Se alguém entre Tô de olho aqui, gente Porra Filho da puta, escapou, mano Cadê você? Cadê o cara, mano? Tô ouvindo lá em cima, cara O som desse jogo é muito bom Vocês não tem noção O quanto que eles mexeram no som De uma maneira Cara, o cara tá loucaço aqui, mano E a gente perdeu um cara do time ainda por cima Ó Só tô ouvindo, cara É muito tenso com gente Cara, cadê o cara, mano? Ué, cadê o cara? Ah, o cara entrou bem na hora que eu virei a cara Pra olhar pro outro que tava tomando tiro também Isso mesmo Eu fui olhar pro outro que tava tomando tiro na janela E morri junto Ou os caras foram muito espertos, velho Ou, tipo Não posso ver o boss, brother? Cinco Tem um cara vivo só Ô, mas Foi coordenado Sério Porque eu me distraí Porque eu vi o tiro do lado Falei, puto O cara vai morrer Eu vou ajudar ele Na hora que eu for ajudar O outro entrou Ao mesmo tempo É do que eu tô falando Quem sabe jogar isso aqui Ou quem tem um time Bom Nossa senhora Cadê o som do jogo? Um versus dois Perdemos Caralho Your team has been eliminated Oh, nem me senti mal, velho Na moral Olha o outro lá, velho O cara ficou a partida inteira E a gente tava com a menos Porque o idiota se matou no começo Com a bomba Mas é mané da porra Porque Eu não posso jogar de médico Alguém pegou médico, cara Ah, oi Recruta, sério mesmo? Gente Oi, oi Meu operador Cadê meu operador? Why? Ah, agora nós somos os attackers E eu não posso Ah, tá Entendi Tem a ver com o attacker E com Puta que bosta, mano Tá, vai Seja Agora nós vamos tentar invadir E invadindo eu não tenho operador Tenho só um defensor Ah, por isso que tem a classe Eu pensei que era tipo Uma escolha mesmo, sabe? Opa, eu Tô com uns paradinhos aqui, hein? Nem sei o que é isso Mas tô Corrida batendo os carrinhos Não sabe Em cá devolve os carrinhos, velho Nossa, eu tô no caminho certo Eu não conheço a fase Tipo Tô andando de carrinho Por fora da casa Sem enxergar nada Aqui Subindo aqui 10 segundos antes da inserção Ué? Não tem porta aqui, não é? 5 segundos para ir Pô, não tem nada aqui, mano Nossa, nada de bom Eu sou o defuser Fuck Vamo lá, gente Vamo na frente, tá? Fazendo os favores pra mim Pra mim Vamo no rapel mesmo, rapá Ninguém aqui, né? Os caras tão aqui mesmo, não tão? Devem que tá, velho Vai descer Vamo pelo teto mesmo? Ou vai aqui Na moagem mesmo? Vamo Foi, 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 foi Peguei uma granada lá Foi um, então? Foi um, velho Mandei um pra cova já Cara, mandei um pra cova no headshot Foi massa Gente, não sei o que é isso Foram vocês, né? Tô aqui dentro, viu? Você tem que ver Por quem? Uou, 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 uou Onde? Cara, é tensão total esse negócio, cara Eu era o defuser e esqueci Vamo lá, vamo lá Você encontrou um cara só Ó Vou tentar segurar a onda na janela aqui Ficar chocando os dois lados Ganhamos Aí sim Contra a pessoa de verdade É muito mais difícil, cara Nossa, que que é isso? Como é que o cara joga desse jeito? Ah, agora posso ser o Doctor Who De novo, né? Aqui, Doctor Who Vamo testar a MP5 Tem uma shotgun, né? Só que shotgun Mas olha essa Olha essa shotgun Vamo de MP5, vai E Barberaier Posso ir de Deployed Shield Vamo lá De Deployed Shield Se é pra defender Vamo defender, né? Peguei a MP5 Que o alcance é um pouquinho mais Não alcance, mas O dano deve ser maior Espero que é a P90 Só que eu não tenho Renew pra fazer nada Então, talvez, né? Todo mundo pronto Vamo lá Defendeu Defendeu Pra bombar As bombas Isso que é foda Segurança na Bomba A gente vai pôr um escudo A gente vai pôr aqui Fica aqui Vai ficar aí, cara? Beleza Não é assim, filho Na área de operações Acho que eu tô onde, filho? Eu imagino que se... Ó, cara aqui Nossa, que vez é uma merda 5 segundos para a inserção 5 segundos para a inserção 5 segundos para a inserção Acho que eu vou dar... 3 tiros ADD OP4 ainda tem que localizar uma bomba Vamo lá Fica aqui assim, ó Se bem que tem uma... Não é uma boa ideia muito, não Só que tem uma... Paradinha aqui Tô sozinha aqui mesmo? Sério? Vamo lá Fica aqui, cara Que aqui não tem nada, né? Sempre tensão essa porra, né? Cacete Explosão em cima Não fica em pé assim só, cara Eu pus um escudo no péssimo lugar, realmente Os caras podem entrar do lado da bomba, cara O que você tá fazendo? Ó, ó, ó Alguém morreu? Trouxa A ideia é defender a bomba Por que tá todo mundo... Cês tão indo tudo pra outra, cara? Tô sozinho, cês tão... Nada Essa minha sensibilidade nem... Do mouse tá meio ruim comparado ao que eu preciso hoje Gente... As bombas... Tem uma bomba aqui, cês sabiam? Onde? Opa Perdemos um Os caras tão vindo daqui Esse aqui é B Eles acharam a A Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar Vou segurar um daqui na bomba B Foi um Foi um Ha 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 Cara Tô ouvindo coisa aqui Tô ouvindo coisa aqui Cara, vai no staffzinho aqui Opa Tá vindo de lá Apagaram um Merda Tem um corredor de novo Não, eles tão vindo de lá Será que eu dou um help aqui? Acabei de montar ali Não tem bomba, velho É Um operador amizade Um operador amizade Um operador amizade Cê Caralho, caralho, caralho Eu? Eu contra o cara, velho Cadê? Nossa, velho Toda amizade Todos os operadores estão neutralizados Pá Mas nem... Não, não foi tudo de tempo, não Não, não foi Foi muito mais rápido Cara Porra Sobrou eu Tava 1, 1, cara Não tava 2 Não tem dica que aconteceu de verdade Ah, não tava 1, 1 Quando o cara não sabe jogar Cara, olha os menus e pensa tudo merda, entendeu Na verdade Que bosta Melhor de 3 Melhor de 3 A gente ganhou 2, né Ou perdemos 2 vezes Quem perder 3, perde Então, é, dá no mesmo Ganhar 3 e perder 3, cara Agora é Tucker, meu filho Agora o negócio é louco Que é o que a gente ganhou, né A gente conseguiu desafiar De novo essa porra Ah, aqui tem uma portinha, velho Ah, tá aqui Não tá aqui a bomba Só que não Opa Ué Ih Ih Fudeu Opa 10 segundos Ha, ha Achamos a bomba Buemba Ah, onde vocês querem nascer, gente? Voltei O defuser Quem é o defuser? Não sou eu Ótimo Ser o defuser é chato Porque se você esquece que é o defuser Né O que o cara tá fazendo? Eu preciso relar Agora a gente sabe onde tá as bombas Porque os carrinhos acharam, né Vamos primeiro no Ah, então Beleza Ah Ninguém aqui Bora, 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 bora Bora, bora, bora A tática disso é muito massa, né Velho Porra, massa demais Os caras tão lá, velho Seis Mas já foi Piscopu isso, caralho Aqui Ah Vai, filho da puta Foi, foi, foi Vem, 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 vem Eu coloquei alguma coisa Que eu não sei o que Isso, valeu Oh Oh Que saco Vai lá Bota esse treco aí Faz os milagres Uou Não Burro Fuck Fuck Caralho, eu tô Alas Socorro Socorro Não, 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 não Ah Tinha outro cara, velho Que burro Que burro Que burro, mano Nossa, mano O cara veio O cara é o Ah Velho Fira do lado Alas 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 Segura aí Ganhamos, mano Que burro Eu caí no buraco Nem vi, velho Cheguei no X1 com o cara E Cada um morreu Eu não sei o que aconteceu Gastei minha granada Antes de qualquer coisa acontecer Ah, essa é a Parada decisiva, né Ficou de dois pra dois Caralho Ah, vamos Vamos testar outra arma, né Porque É que estamos aqui, né Vamos de escudinho Balístico Com revólver É E frag grenades Nunca joguei de escudinho Jogar uma vez vai ser massa Tá Vou lá que foi muito útil A última vez Achar As bombas Foi, ó Ótimo Mas por que eu nasci tão longe, cara Opa Cadê a entrada da Porcaria Não é aqui Ah, é muito difícil ser embaixo, né As bombas Normalmente elas são assim Ok, ó Aff O drone Ae 10 segundos 5 segundos Antes da inserção Os caras nem viram Os caras nem viram, velho Ha, ha, ha Vamos lá, gente Nossa, eu tô brutão aqui, cara Olha isso Como é que eu seguro Totalmente o escudo Vamos lá Vamos lá, gente Vocês aguentam Vai, vocês conseguem Vamos lá Eu vou na frente Pro escudo, então Quê? Ah, nem vi Eu não vi o cara, não vi mesmo Nossa, mano Não vi o cara Eu tava de escudinho, velho, ainda morri de escudo Trouxo Nossa, mereci agora, hein Gente, do céu Vamos rezar que nosso time Seja menos bosta Do que eu Nossa, que Nossa O cara não durou nada na missão, porra Vocês estão já com Alguém pega aí, ó Ninguém vai pegar Gente, vocês tem que pegar a paradinha E defusar, tá Vou contar pra vocês uma história Esse cara tá com defuser já Aí Nossa, eu queria ter ficado só Ganhado Ó, cara A arma do cara é massa Gostei dessa arma Viu o cara jogando com ela também Fiquei interessado Fiquei pensando, cara, qual que é Round 1 Ué, já reiniciou então de tudo de novo 3 a 2 É Pareceu o Round 1, não entendi Fiquei em terceiro, olha só Não foi tão ruim E eu ganhei um Que pezinho massa Então aí foi esse o nosso gameplay Da aqui da beta aberta De Rabon 6 Seed O jogo é muito bom, cara Bom demais Tenso É importante ter O cooperativismo da galera As coisas Podem ficar muito tensas Ou muito legais Com seus amigos Eu acho que é um puta De um jogo, cara Então quando não sobe Somente a gente vai jogar Bastante, eu acho Mas a beta aberta tá aí Todo mundo pode jogar Gratuitamente Só baixar na Uplay E é isso aí, cara Um abraço pra todos vocês Eu até esqueci que eu tava gravando Mas é isso aí Falou pra vocês Abraço Tchau Tchau